A gente tá atirando, eles tão atirando, eu roubei! E aí pessoas do 8 Beats Cast, aqui quem fala é o Rick E eu tô jogando aqui com... O Matouro! E o Jubis! A gente tá jogando aqui um gameplayzinho de DayZ E o Diogo agora que tá com as novas atualizações Ele parece que tá bem legal E se tiver uma boa aceitação nesse vídeo Quem sabe a gente não traz uma série aí pra vocês desse jogo E a continência aqui é essa aqui A continência, Capitão Henrique A dança da continência A dança da continência A dança da continência O meu como é que fica? Uma continência parada ou eu fico fazendo sem parar? Não, você fica com a mãozinha na testa E dançando pro lado e pro outro Ah, porque aqui eu aperto várias vezes e ele fica fazendo um movimento obsceno Vamos sair Vamos explorar Vamos lá Vamos, senhor Vamos, senhor E aí, irmão, o que a gente vai fazer? Você que sabe, você é o senhor Tem que falar também, irmão Você decide, senhor A gente vai procurar primeiro o que é arma? Não sei, senhor Ó o zumbi, ó o zumbi, ó o zumbi Zumbi, senhor Zumbi, senhor Mate, senhor Matei, senhor Matei, senhor Matei, senhor Opa, quase, quase que tu bateu no outro Senhor, dá uma estrelinha, eu matei Ó, eu fico dando helicóptero Vamos, vamos, vamos procurar arma em mantimento primeiro Senhor, eu quero um prêmio Um beijo na testa já é o suficiente Mas eu que matei o zumbi Eu quero beijo na testa, senhor Puta, que boa lista Sim Vou tirar o pão aqui, irmão Ih, tem uma de zumbi ali Espere, senhor Seu pinga é melhor, então a gente corre mais devagar que você Senhor Eu vou ficar, eu vou ir geneticamente Vou ter que me seguir Não tem nada aqui, irmão Senhor, eu sou savelado, senhor Senhor, minha internet não presta Senhor, meu PC é da Xuxa, senhor Cadê, mano? Tem um que ficou lá pra trás Senhor, cadê você? Senhor, você desapareceu Senhor, o garoto do ping ruim está pra trás Cadê, velho? Tu, Yuri? O Yuri morreu, olha lá, cadê? Não oferece Vocês sumiram, velho A gente tá pra fora ali, ó A gente saiu do lugar fechado aí, mano Não consigo deitar Para de trazer o zumbi pra mim Senhor, você é o experiente aqui, senhor Mate todos Não, 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 não Senhor Tem uma cacetada de zumbi aqui, senhor Na porta, senhor Eu tô com medo de abrir Eu sou só uma criança Não, eu só saio correndo Senhor, o recruta vai se foder Ai, Julio Senhor, tem uns sete e oito zumbis aqui, senhor É só tu sair correndo Olha, eu tô aqui fora Me segue Olha aí, Yuri Senhor, você tá tendo dificuldades para abrir a porta, senhor Cadê vocês? Eu tô aqui Senhor, a porta está aberta, senhor Estou correndo, senhor Estou correndo, senhor Senhor Estou correndo como se não houvesse amanhã, senhor Vamos, vamos pra praia Estou indo pra praia, senhor Estou indo pra praia Vamos tomar um banho de sol, senhor Nossa, vamos, vamos Senhor, vamos dar um mingulhão, senhor Senhor Senhor, é pra ir pra praia Pra esquerda ou pra direita? Pra cá, velho Eu tô aqui Já do outro lado Quanto vocês estão indo Cadê você, senhor? Senhor Estou te vendo Estou confuso, senhor Yuri, vem pra outro lado Aí, aí É maduro, senhor Ah, é Vou correr Senhor, onde vocês estão, senhor? Nos prédios marrom Prédios marrom Eu vou entrar, eu vou entrar nele aqui Me entra aí De casa maneira, senhor Sim Às vezes tem arma aqui Voltou Vamos Ó, tem uma mochila Mochila descolada Senhor, uma mochila descolada Você Você é o mestre Você pode pegar, senhor Vou pegar Alice Pack Pô, tem zumbi, mano Chegando, hein Tô sendo um barulho Sim, tá bem forte o barulho, senhor Peguei Senhor, tem uma cama de chão aqui E uma Uma carova, senhor Senhor, tem um monte de zumbis Pega, uma carova a gente já tem, hein, mano Hoje a gente vai morrer, mano Vamos não, senhor Ele tá entrando num lugar que é cercado Cadê você? Tô aqui Pro bombeiro, garotinho Garotinho? É Essa seria a nova Denominação pra recruta? Isso, garotinho Ok, senhor Do que deveria te chamar, garotão? Não, eu sou o senhor Porque eu sou o senhor O senhor é senhor Você é velho, senhor? Sim 40 anos Senhor, eu acho que você pisou na bosta Sua Sua bota está marcando o chão Saiam da internet Porra Vocês estão me fudendo Tá gravado O meu pig tá uma bosta Eu não consigo andar direito, cara Tem uma faquinha aqui Não quero faquinha Para de jogar essa bosta Desse MMO, caralho Oi Que isso? Tiro, 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 tiro Porra Tiro, tiro, porra Tiro, tiro, porra Eu me abaixei Eu me abaixei Eu tomei um tiro bonito, cara Eu tomei Bonito Sai daqui Sai daqui Sai daqui Eu tenho que jogar Pra mim Eu tenho que pôr bandagem, velho Tiros, caralho Estou levando tiros Cara, da onde? Da onde, velho? Da onde? Eu saí aqui por trás, velho Eu to correndo Oi, é o malucão Que malucão? Quem é esse que tá aqui do meu lado? Cadê o Yuri? Sou eu, sou eu, sou eu Eu to fora já do bagulho Eu saí, mano Cadê você? Corre, Yuri Como que passa a bandagem nesse caralho? Não sei É, clica lá no G Aí tu abre o inventário Aí bandeja mais certo Meu Deus, estou tomando tiro Se esconde atrás de algum bagulho, mano Eu estou atrás de uma casinha Que está do lado do bombeiro Estou tomando tiro, morri Filho da puta Nooo Morri, senhor Ai, estou levando tiro, senhor Ai, que bosta Senhor Uma pessoa não honesta nos matou Não temos nada Eu vou matar, eu vou vingar Estou escutando tiro Vai acabar a munição dele Estou ouvindo uma música triste, senhor É mó triste a música, cara Senhor, estou correndo, senhor Ai, senhor, eu morri Não Morri também Cai, eu vi bonitão Eu vi o Yuri caindo, cara Ele estava correndo de repente Igual no filme Senhor Eu sinto saudade da sua bota cagada Por favor, senhor E agora, cara Se eu sair daqui eu vou morrer Ai, que triste Virou tão pouco Eu não falei tudo Senhor, esses violinos estão tocando meu coração Eu sinto muito triste, senhor Minha tela está embaçadona Eu estou com zero de sangue na gotinha Mas estou vivo Senhor Eles fizeram uma imagem muito feia Para falar que eu estou morto Ela me dá vontade de chorar Ai, eu estou vendo o cara Eu estou vendo o cara Acho que ele vai vir pegar os itens Vingue Vingue no senhor Eu não sei se é o cara ou se é um zumbi Eu não consigo distinguir Senhor, você está no gráfico super mega Hiper fodado Acho que não consegue distinguir Não, mas está tudo embaçado, cara Por causa que eu estou sem sangue, praticamente Senhor Assassine ele O cara está aqui em cima Estou na mesma construção que ele Vingus Eu não vou conseguir, né Ele está com uma Uma semi-automática Eu estou com uma pistolinha escrota Cai, que cagada Eu renasci em Electro Suave Nossa, eu estou praticamente onde eu morri Oh, mano Ei, Jubis Tem que nascer também, mano Quer ver que eu nasci longeão Ele vai nascer em Kamenka, tá ligado? No mais longe Oh, quando eu e Yuri estiverem chorando Põe uma musiquinha Sim Acho que é uma triste Sim Tá, mal tensão aqui, velho Near Far Wherever you are Puta que pariu Morremos De novo Caramba, vocês precisam achar um bagulho de sangue pra mim Bolsa de sangue Matei Matou Parabéns, senhor Era um sniper Ele está com uma roupa deoda Parabéns, senhor Eu sabia que você conseguiria Parabéns, senhor Obrigado Matou ele com o que, senhor? Com uma pistolinha Um tiro só na cabeça Senhor, onde você está? Senhor, você é um verdadeiro senhor, senhor Obrigado Eu estou na construção por lá Do lado do bombeiro Ele estava atirando a gente de lá Mas eu estou morrendo, cara Qualquer bagulho de zumbi ou coisinha Se eu cair de algum lugar eu morro Porque eu não tenho sangue nenhum Há um hospital por aqui, senhor? Tem aí, no meio da cidade tem Próximo à igreja Ah, ele tem uma blood bag Achou Só que vocês que tem que passar ela em mim A sniper dele, cara MK17 Com scope zika Parabéns, senhor Agora você está bem equipado para nos proteger Sim Caramba, eu só preciso de vocês para passar a blood bag em mim Olha, ele tem mais uma arma, velho Ele tem outras armas E aí, velho Senhor, eu estou no prédio Estou no prédio onde eu fui abatido, senhor Tá vendo a construção? A direita desse prédio, olhando para a rua Eu estou lá, velho Lá em cima, no topo Qual é a cor do prédio mesmo, senhor? Para mim é tudo cinza agora Porque eu estou morrendo Senhor, eu não consigo renascer Eu não sei se isso acontece também na vida real Oi? Como assim, cara? Renascer está ficando difícil esses dias, senhor Olha, eu estou vendo meu cadáver, senhor Foi aqui que eu morri Ah, eu estou te vendo, eu estou te vendo Tu está lá dentro, não está? Aham Senhor, eu nasci em Wilderness O que é isso, cara? Eu não sei onde é isso, não Wilderness Foi... Ah, é bug É uma planície, não tem nada de volta Não, eu estou te vendo Eu estou te vendo, ele está virando a tua cabeça Tu está batendo no zumbi, não está? Aham Isso Pô, olha para frente Olha para frente Chegou! Olha, veja eu com a minha arma bonita arma Tu viu o caindo? Tu viu o caindo? Eu não vi, tu deu o botão bom para o lado Me ajude, senhor, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que esperar eu... É, coisar de novo Vê aí, vê aí se apareceu alguma coisa de blood Open backpack, weapon e stud body Não está aparecendo blood Não, merda Preciso de sangue Cara, como é que faz, mano? Era assim, eu lembro Aqui, aqui Apareceu blood transfuso Isso, isso Senhor Vamos, tio Ah, demora, demora mesmo Estou vendo aí Tu consegue ver a grua, velho? Ver o quê? Uma grua grandona, amarela Que isso, velho? Que bagulho de construção Alguém dá-se, alguém dá-se É Não Tu não consegue ver? Por que você é tão grande? Ah, aquele... Aquele bagulho fica um tijolo Atrás e um gancho na frente Isso, isso, isso Ah, né? Se quiser subir Ah, estou te vendo É tu, né? Senhor, soldado se apresentando Olá, garotinho Veja minha arma Veja minha arma Necessito fazer a dancinha Sim A dancinha do reencontro Dancinha do reencontro, senhor Senhor, sua arma é muito bonita Eu sei Ah, muito da hora, cara Nunca peguei uma arma assim da hora Aquela, meu, outro sniper Vocês nem viram Mas ela era mó feinha Estou escutando o barulho de helicóptero De avião Ou carro Avião É carro isso, não é? Sei lá, mano Presta do nosso lado esquerdo É É carro, hein? Sei lá Senhor? Ah, não, é avião, cara Se liga Olha pro céu Passou ali Estou olhando, senhor Olha, velho Que louco Que louco Nossa, senhor Que da hora Eu poderia dizer isso, senhor? Da hora? Olha, aqui é permitido Somos uma Um grupo liberal Ok Caralho, que foda Ai, que da hora Ó, agora a gente tinha que pegar um avião Ou um carro, cara Pra gente explorar o mapa O cara tem, acho Olha como ele tá armado, cara Caralho 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 Pareceu muita arma, cara Ô, mano Filma essa porra aí, já Eu tô filmando já Todo mundo com arma, cara Com essa arma, da hora Ô, se liga Qual que é a melhor Melhor É Mochila A maior Eu não sei qual que é a maior Ó, dá uma olhada Eu vou trocar Ah, não É uma outra É uma outra Tá correndo De um monte de zumbi Onde você tá? Ele tá lá no bombeiro Aham Ou eu vou matar Tô vendo Aqui não fica parado Tá vendo Tá, quem tá atirando? Ninguém Isso eu não é Eu tô atirei não Eu tô sentindo os barulhos de tiro Também Mas eu não tô atirando Eu tô de boa Alguém fica de olho lá atrás, velho Tá uns três mirando no maluco Alguém olha pra trás Vou ficar aqui na escada Vai lá pra outra, Yuri Ele fechou as portas Ah, tô vendo Tá ele lá Matei Matou? Aham Caiu Ai, que legal É isso aí Um dia da caça é tudo no caçador É a vingança Pois é Cara, a gente matou o maluco do mesmo lugar, né? Que o cara matou a gente naquela hora É, moleque É, pegamos a tática do maluco Aqui é o point, velho Caraca, do like é muito louco isso Pô, eu não vi a graça antigamente nos campers que ficavam matando os outros É muito legal, ó Vamos lá pegar as coisas dele? Vamos lá Mas acho que não tem nada, velho Ó, ó Fecharam a porta Tem alguém mais lá dentro, hein? Ó, a porta do bombeiro fecharam Porque tava aberto E agora tá fechado Então tem alguém aí lá ainda Vai lá Vamos olhar nos andares Se vocês fossem lá, vocês iam tomar um tiro quando entrasse Ah, deve ter um Ruela lá É, mas eu morri por... Ó, um zumbi aqui atrás Zumbi Eita porra Quem mata? Usar bala é foda Tem zumbi no vários Tem zumbi no vários Nossa, velho Eu tô sem machado, cara Posso disparar? Pode Não, vamos descer O Yuri aqui tem a arma que dá pra mirar de perto Mira na cabeça Tá Depois tu desce Se ficar embaçado Mano Um rola Quantos caras? Será que vira subir mais um? Eu subi já Não, eu tô... É, eu tomei tiro Eu tomei tiro Eu tomei tiro Não, eu morri Puta Foi de trás de mim De trás? Caralho Eu não tô enxergando nada Eu tô no segundo andar Eu não tô no último não Se liga aí, Jubs Eu morri, cara Pega minhas coisas aí, velho Eu não sei onde você tá, velho Ah, eu tô te vendo Tu tá no mesmo andar que eu, né, Jubs? É Ah, então, cara Eu tô visível também Tu deitou? Eu tava... Ai, tô tomando tiro Tô tomando tiro Eu tava subindo a escada Sai daí Morri Morreu? Aonde veio esses tiros? Não, mestre Velho Eu não sei se tá quebrado Deve tá quebrado O cara não ia largar o helicóptero assim Ah, tem um cara O cara tá ali do outro lado E se é próximo ao farol? Porque eu tô vendo o farol É Bem próximo Olha o ID do maluco Puta de 1.24 Calma, maluco O maluco tá vindo Tá voltando Tem que decolar logo Tem que decolar logo Tem que decolar logo Ele vai atirar Ele vai atirar Eu tô vendo você decolar Eu tô vendo você decolar Ah, tá atirando Ele só atirando Eu roubei Cara, eu tô parando aqui perto Boa senhor, voa Você roubou o helicóptero Eles tão atirando muito Eles tão atirando muito Cara, tá quebrando o helicóptero Tá gravando? Tô Mano, vai dar Mano, vai dar Eles tão atirando muito O helicóptero também Isso aí Mas você já pegou um papote Você já pegou um papote Depois de ver Já era Me livrei Moleque, moleque Moleque É, eletro? Ô Yuri, cadê tu, mano? Eu posso te pegar Se quiser A direita daquela cidade, cara Eu vi você decolar Pô, mas esses caras tão aí perto, mano Agora vai pra esquerda, tá ligado? Sim Tu entrou lá pra cidade onde eu comecei Na direção que tu tava indo Caramba, tu ouviu isso? Que dá Cara, foi lindo de ver Só a bala tô rolando Cara, tu mostrou tudo nesse vídeo, hein, cara O maluco, os maluco Pô, foi hilário Porque foi assim Eu vi que o maluco desceu Tava ele e um carro Aí eu entrei o helicóptero Justamente quando ele desceu Ele nem me viu entrar Aí ele só Ele só viu Tipo, a minha turbina ligou Saiu ele E o outro bandido Começaram a atirar Caramba, velho Esse cara deve estar no meu veneno Já fez soltar Mano, corrobando Mano, corrobando Ah, e é grandão esse helicóptero Ah, maluco Ladrão 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 Tem um carro do lado Eles tão com um jipinho também Jipinho Pô atrás do helicóptero Como é que você vai me buscar? Não sei onde você quer Eu vou pegar o jupis Eu tô perto do jupis Jupis, tá onde? Não sei onde eu tô Tá, já chegou em eletro? Não sei Chegou numa cidade grande? Tô ouvindo helicóptero Então, tô cheio Tô eu Eu ainda não tô em eletro Eu tô vendo ela ao fundo Você tá vendo o helicóptero? Ainda? Tô vendo, tô vendo Tô aqui embaixo Tô embaixo? Tá bem embaixo? Tô eu aqui embaixo De você Vou descer Pô, vem pra trás Vem pra trás Tá indo muito longe Volta É difícil, cara Aê Aê Tô aqui Ah, ele tá ruim O rotor dele Ele fica girando sozinho Eu não sei se... Tô indo muito pra longe agora Enfim, tu vai ter que correr Porque ele é no meio do meu BDF Você já tá descendo? Tô Um cara, um cara Um cara aí? Tá arrastejando Mate Tô botando E batei Tô atrás de você, velho Cuidado, mano Tô vendo você descer Tô só botando Tá Ah, o cara tava no começo do jogo Não tem nada Tá Não perdoa mais ninguém agora Eu e o maluco é o máximo Ô, quem é esse maluco aqui? O maluco Ô, tem Tem um maluco aí do lado, velho Tô vendo Tá te matando, Jubis Jubis, tá te matando Foge, Jubis Foge, Jubis Oh, oh, oh Jubis, foge Eu tô vendo a fena do helicóptero Que louco Caramba, eu tô vendo a perseguição do helicóptero Quantos tiros Corre, Jubis Tô filmando o Vascúrio Águia Doura É Águia, Águia do Datena Águia do Datena Perseguição ao vivo Muitos tiros Não vai imaginar o pinheiro Olha lá Ah, mas é nada Eu tô Me dá em Vagre Me dá em Vagre Me dá em Vagre Eu tô tomando tiro Cara, não sei o que eu faço ali Se tivesse o Yuri que ia ser o helicóptero Eu ia atirar do Gander Ele me buscou Eu tava mais perto Pra trás do Juliano O cara ainda tá atrás de mim Tá E tem dois zumbis atrás dele Como que tá, Juliano? Tô sangrando Muito Caraca, mano Aquela já tá finca E agora, mano? Não sei, cara Tem que enfrentar ele Sei lá Em zigue-zague Você tá atrás de mim ainda? Tá Vou tentar mudar a direção Mas ainda Tá Tá Você viu que eu mudei? Não, agora Os zumbis Ele tá preocupado com os zumbis agora Eu tô Estou destruindo helicóptero Eu vou Vou falar Pegue o Romano e copa isso aí Cafando, sou louco, cara Você dá nada mais do que o Fluxo E é isso aí galera Se você gostou da nossa jogatina aqui de DayZ Você deixa o seu like aí no nosso vídeo Adiciona os favoritos se você gostou bastante E se inscreva no canal também Pra receber frequentemente nossas atualizações Lembrando que esse incentivo que você dá Incentiva a gente A trazer mais gameplays aí Quem sabe de DayZ fazer uma série Ou de outro jogo aí Copy, beleza? Valeu Eu tô ouvindo mais ou menos helicóptero